Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, sim, vamos assistir uma estreia. Claro, é uma estreia, eu não poderia perder, eu tava no canal do amigozinho. Sabe de uma coisa que eu amo? Não. Fandom de jogo indie. Que começo valeatório, né? É, talvez. E eu tenho um canal de teorias, e é o que você leu aí no título, cara. Hoje não é dia de fazer teoria, hoje eu vou chutar o balde, eu sou a lei, eu mando do bagulho, eu digo a série de novo, vem comigo. Corre que o patrão tá maluco. Patrão tá... Suma, se você conhece aqui o canal, a gente faz teorias da maioria das coisas que fãs são por aí, mas uma das coisas que eu trago teorias geralmente são jogos indie, que eu amo de coração. Jogos indie são uma parada tão interessante, cara. E misterioso também, tem alguma coisa. É muito interessante observar a fandom de jogos indie em si, como projetos que surgem do nada e fazem sucesso do nada, de repente criam um público que se autodivulga e autodivulga. E que gosta muito desse tipo de coisa, por exemplo. É igual que eu recentemente reagi no canal do Goulart. Acho que eu reagi a dois jogos. Mas é muito pica o jogo. Seja ela um jogo, uma série de animação e por aí vai... Em que você quebra a quarta parede e algo assim. Não sei se é um jogo indie também. Calma, garoto. Cita qual? Eu, eu, eu... Friday Nights Funk, Minecraft e você sabe o que todos esses jogos aqui tem em comum. Mine, mine. Exato. A fanbase. Um grupo de pessoas apaixonadas pelas ideias originais e experimentais desses projetos pequenos que você acompanha desde o início. E o público, na maioria das vezes, mantém aqueles projetos vivos até mais do que o próprio projeto em si se mantém vivo. Eles divulgam o projeto, fazem vídeos sobre o projeto, fazem desenhos, fazem fanarts, fazem fan games, animações enigmas. O jogo, a criação, continuasse em vídeo. Em vídeo. Vagado pelo YouTube ou pela internet. Como sempre. Espera ainda. Esse não é o... Ah, esquece. Como assim é o novo? Apertei. Cliquei no vídeo. O vídeo do Rocha em questão vai estar aí na descrição, mas, bom, resumindo aqui pra vocês, o vídeo em si é falando sobre esse projeto chamado de My Friendly Neighborhoods, que é um projeto absurdamente inspirado em Pop Playtime que tá começando agora. E é claro que, como muitas pessoas viram, tem um potencial gigantesco e parece muito interessante. Pra crescer. E diferente da maioria das coisas que eu já tinha visto nos últimos tempos. Porém, foi realmente só quando eu parei pra dar uma olhada nesse jogo em si, e na forma como ele tá começando a ser engajado pelo público, que eu parei pra pensar, cara, como o fandom de jogo é uma parada expansiva, não? Se a gente voltar só um pouquinho, uns 2, 3 anos no tempo, bom, esse jogo aqui foi baseado em Pop Playtime, que já foi feito com uma ideia absurdamente manjada. É um jogo de terror com um protagonista silencioso, que vários anos depois de um fechamento de uma empresa, ele volta lá pra fazer um público, esses filmados, etc. Pop Playtime veio basicamente baseado na ideia do que era Bands and the Ink Machine, misturado um pouco com a ideia de Five Nights at Freddy's, que já são outros jogos indie que foram surgindo, que geraram mais jogos indie que dentro desses novos jogos indie, que nem estão terminados ainda, como Pop Playtime, que ainda tá, tipo, do primeiro capítulo lançado, a gente já tem jogos surgindo inspirados em Pop Playtime, e foi assim que nasceu My Friendly Neighborhood. É uma parada tão louca que eu queria só deixar um pedaço... My Friendly Neighborhood. São essas fãs que geralmente mantêm canais como o meu, como, por exemplo, canais de teoria que falam sobre esses jogos indie que a gente gosta tanto, então, caramba, nossa... Obrigado. É uma parada absurda, não? Mas enfim, vamos falar sobre o que vocês vieram aqui no vídeo de fato mesmo. E você também mantém o meu canal, obrigado. My Friendly Neighborhood. Qual é a da parada do jogo? Não sei. Minha amigável vizinhança, como seria o nome desse projeto... Aham, numa tradição livre em português. E é um projeto bem divertido e um dos mais originais que eu já joguei nos últimos anos. E a história dele mistura todos os indies que eu já citei aqui com um tempero um pouquinho diferente, sabe? Five Nights at Freddy's, Bands on Denk Machine, Pop Playtime. Mistura tudo isso daqui numa panela... Ih, num caldeirãozinho. E coloca algumas coisinhas novas que eu acho que fizeram toda a diferença pra esse projeto aqui se destacar um pouco dos vários projetos que a fandom acaba criando baseado em jogos que eles gostam. Esse jogo aqui não se passa em uma fábrica ou em um restaurante, mas sim em um estúdio de TV onde um programa infantil chamado de... Amigável vizinhança era gravado e transmitido. E olhando pro design do jogo... Você já percebe na cara que isso aqui é totalmente baseado naquelas séries de TV feitas com o velho pra poder... Tem aquele que fica assim... Aham, 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 aham. Essa aqui que tá aqui de lado, é esse. Tipo Vila Sésamo, que é um desenho fú antigo que passava lá nos anos 2000... E com um episódio exquisito. Nossa, me sinto absurdamente velho falando isso. Enfim, segundo a história do jogo, com os anos... Ou você, velho. ...a influência desse programa e dessa indústria diminuiu, o programa faliu e o estúdio foi fechado. No entanto, vários anos depois, de repente, os caras começaram a retransmitir o programa com algumas diferenças estranhas. Tipo, os bonecos do programa estavam se mastigando, estavam comendo uns aos outros. E foi então que o protagonista da história, um cara chamado Hansman Gordon, foi chamado pra lá pra poder fazer o trampo dele de descobrir o que diabos tava acontecendo e tentar fazer uma investigação pra sacar o que tava rolando dentro desse estúdio. Você entra dentro desse estúdio amigável de bonequinhos que tão se mexendo sozinhos sem a mínima explicação científica ou lógica pra isso, com uma arminha que é pra você poder pelo menos stunar eles pra poder andar livremente dentro desse estúdio. Uau, por que dá pra ver que é mesmo da boia antiga? Meu Deus do céu, ainda tá em numeração romana. E é aqui que o jogo começa. E é, eu tenho certeza que você percebeu que esse jogo aqui é basicamente Bands Undenken Machines, só que diferente, com um visual único, uma gameplay única e uma história que, na realidade, é bem interessante mesmo. E ok, se você ouviu até aqui, você com certeza deve ter percebido que não parece lá tanta coisa assim, então, qual que é a parada que torna esse projeto aqui diferente dos outros 5 milhões de projetos baseados em FNAF, Pop Playtime, etc, que lançam todo ano? O que que torna essa pecinha a ser especial e faz com que esse jogo aqui tenha ganhado um vídeo no canal, de fato? E a resposta são os desenvolvedores. Na realidade, não apenas eles em si, mas a forma como eles trataram o projeto. A forma como os caras que criaram esse projeto trataram o jogo, pra mim, é bem especial simplesmente pela forma como eles conseguiram fazer algo que a maioria dos desenvolvedores hoje em dia se esquecem de fazer. A fandom de jogos indie é uma parada extremamente expansiva, mas no meio dessa expansão, poucas coisas realmente se destacam, porque muitas pessoas se esquecem do ponto mais interessante, que é pegar algo antigo e transformar em algo novo, pegar algo que todo mundo já gosta e transformar em algo mais interessante ainda. E é isso que eu acho que esse jogo aqui faz. E essa é basicamente a razão pela qual eu acho que ele pode se tornar uma nova vertente. Você já percebeu que tu... Só que o gráfico é muito... Ah, mas isso é coisa do menu, né? Mas... Toda vez que alguma coisa estoura no Minecraft da vida ou no Undertale, você tem milhares de jogos indie baseados nessa base... Verdade, porque os seus gostos são daquilo. E se calhar de jogos hoje em dia que são lançados com aquela camerazinha vista de cima, com a trilha sonora parecida, até mesmo fangames sendo lançados pra Undertale. A mesma coisa com Five Nights at Freddy's, a mesma coisa com Poppy, vai acontecer frequentemente muitas vezes. E um se calhar superando um outro. Exatamente, a criatividade pra pegar aquilo que aquela coisa tem de bom e adicionar algo novo, adicionar um ingrediente novo na receita. Pra poder dar um exemplo muito interessante, My Friendly Neighborhoods, ele pega algo que as pessoas já conhecem, que já é extremamente manjado, que é um protagonista meio silencioso, que tá voltando pra uma fábrica estranha, que tem alguma coisa acontecendo lá, alguma coisa meio macabra. Os monegues estão se mexendo sozinhos e você tem que lidar com eles, etc. Basicamente, isso é FNAF e Bens and then, imagina, misturados um com o outro. No entanto, ele coloca bastante coisa nova também. Ele tira a parte do gore que Five Nights at Freddy's e outros jogos do estilo tem e coloca um cenário extremamente fofinho com os bonequinhos que, fala a verdade, esses bichinhos aqui eles estão comendo. Na realidade, eles são absurdamente fofos. E coloca alguns elementos novos que a maioria desses jogos não usa, como, por exemplo, elementos de survival horror. A gameplay desse jogo aqui, por exemplo, é muito parecida com os primeiros Resident Evils, aqueles primeiros que foram lançados lá em meados dos anos 2000, do Playstation 1, Playstation 2, etc. Ele é lotado de puzzles um pouco mais difíceis, você não pode fazer exatamente tudo o que você quer, você não pode só fugir dos monstros de fato. O inventário é limitado porque os itens ocupam espaços diferentes dentro do inventário, então você precisa gerenciar a forma como você leva seus itens. Você não pode salvar o jogo em qualquer lugar, você só pode salvar nessa máquina aqui e só se você tiver moedas. Caralho. Você não pode só atirar nos bonecos e eles caem no chão. Você pode estunar eles, mas depois eles vão levantar e vão continuar te perseguindo. Deu qualquer forma. O que faz com que você precisa ficar procurando fita para amarrar eles e se você não gerenciar bem, bom, você vai ficar empacado em algum lugar. E se dá merda. Eu acho que só esse ponto, se você for pegar dentro desse projeto, só essas pequenas coisas que foram colocadas dentro do jogo fazem com que ele não seja mais do mesmo. Calma, espera. Vocês já repararam que esse... Coisas que foram colocadas dentro do jogo fazem... Que esse bonequinho que fica aqui só fica nas sombras. Sério. É a segunda, é a terceira ou a quarta vez que ele aparece ou não, que ele só fica nas sombras, fazem com que ele não seja mais do mesmo que é o mesmo que é o mesmo que é o mesmo que eu sinceramente sinto um pouco de falta hoje em dia. Eu acho que até mesmo o requisito lore ou história escondida, por exemplo, é sempre bom tentar inovar um pouco e sair do mais do mesmo que as pessoas estão presas. Quem não se lembra lá do início, lá para 2014, FNAF popularizou um estilo de história muito específico que era aquelas histórias que contam pouca coisa ou contam quase nada e escondem... Mas é muita coisa. E você fica meio que procurando as coisas. Começa a passada. Toda essa ideia foi muito bem aceita no começo. Aquela parada de você descobrir que na verdade as crianças eram os perseguidores, eles morreram e as almas foram salvas, etc. E tinha um assassino maligno por trás. Escolas eram muito legais há, tipo, sete, oito anos atrás. Mas agora... Depois de ter jogado 154 games com exatamente o mesmo... Mesmo teoria, a mesma ideia. Fica muito flopado. Eu já vi isso acontecer até mesmo em séries ou jogos que eu trago aqui para o canal, sabe, do tipo... Eu começo a escrever uma teoria... E já sabe mais ou menos como vai terminar. E no momento em que eu paro para poder pensar um pouquinho sobre a... Ei, esse é semelhante àquele... Aquele... Você cai nesse rodo de pensamento... E é só mesmo semelhante. Eu já não vi isso daqui na semana passada, não? Eu acho realmente muito interessante que eu tenha jogado toda a demo do My Friendly Neighborhood. Na, 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 na. Gosto muito desse áudio que está passando por baixo. Você ainda assim pode inovar, você pode fazer algo novo, algo mais interessante, sabe? Por exemplo, eu gosto bastante de Pop Playtime. É um jogo que estourou recentemente e que eu gosto muito. Eu também amo. Mas toda vez que eu abro um roteiro para escrever um vídeo sobre Pop Playtime... Você já sabe mais ou menos. Por favor, que não tenha nenhuma criança escondida dentro desses bonecos. Eu não suporto mais esse plot. Sabe quando essa onda de jogos indie começou a explodir lá para 2013, 2014 e por aí? E cada semana que você entrava, você via jogos novos com tentativas que você poder decidir fazer em coisas diferentes e únicas. Claro que na época a gente sabe que isso só era feito porque a maioria dos desenvolvedores de jogos indie... Que é uma preguiça. ...não tinha dinheiro para poder investir em um projeto gigantesco com o mesmo escopo que a maioria dos outros. Então eles sempre precisavam apostar nas ideias mais malucas e diferentes possíveis. E mais básicas. Mas claro que conforme o tempo passou, as coisas acabaram saindo um pouquinho do controle. Depois de 2014, por exemplo, quando Five Nights at Freddy's lançou... Quantas vezes você já não chegou a ver um jogo com um conceito parecido, muito parecido ou praticamente idêntico à Five Nights at Freddy's. É só tipo um jogo que tem um cara dentro de uma pizzaria e aí os personagens são meio diferentes, os animatronics são meio diferentes, mas ainda assim... É a mesma ideia. ...acaba sendo mais do mesmo. E eu acho que isso é muito importante de se destacar porque se você parar para pensar, a maioria desses jogos indie que fizeram sucesso estrondoso... ...como Band, Undertale, FNAF, Pop Playtime, todos eles foram meio que ajudando uns aos outros. No entanto, eles têm uma parada diferente. Cada um deles tem pelo menos uma pequena pontinha de receita, um único ingrediente, às vezes uma coisinha que faz com que eles não sejam mais do mesmo. E My Friendly Neighborhood, bom, foi um dos jogos que me lembrou isso e que me fez ficar bem feliz por poder fazer parte desse tipo de comunidade que expande constantemente... ...e que de vez em quando surgem algumas pérolas em meio a 500 milhões de jogos fã-games de Five Nights at Freddy's. Calma, cara. ...absolutamente nada. Enfim, o vídeo era basicamente isso. Eu queria fazer um vídeo um pouquinho mais opinativo para poder falar sobre esse jogo. Não é um projeto gigantesco ou um projeto que já tenha uma fandom gigantesca, mas é uma que eu acredito fortemente... Uma que possivelmente que vai crescer. ...expandir mais a fandom de Pop Playtime e Bands & Denk Machining. Enfim, é um jogo que eu acredito que tenha bastante potencial e eu queria fazer um vídeo só para poder falar sobre ele e sobre umas outras opiniões. E criar esse vídeo, sim. Coisa que eu não faço geralmente, mas de vez em quando precisa, né? Ninguém aguenta teoria toda semana. Nem eu aguento, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Enfim, bom, esse vídeo foi um pouquinho diferente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like aí, beleza? Muito obrigado por ter assistido. Um beijo, abraço. Valeu, falei, até... Tchau. Até mais. Fui. Fui. Gente, ali que eu tô gostando, você já sabe que eu deixo sempre o link na descrição ou no próprio título. Senta-se livre para você. Clica lá e cria a tua própria teoria. Tchau. Vamos num próximo link, Zizinho.